Salve galera! Tá começando mais um vídeo aqui do canal Fabinho Seco, né? Vamos pra mais uma missão aqui, agora do top fã da praia aqui, né? Lembrando que são três vãs dessas espalhadas pela Vice City aqui, né? A segunda dela está aqui, né? Ou a primeira ou a terceira, são três. Uma delas está aqui na praia, a outra está aqui no Shop Center e a outra está aqui embaixo, ó. No aeroporto, que foi o primeiro que a gente fez. Então agora vamos fazer então a missão da praia aqui, que basta a gente entrar dentro da vã aqui e já vai estar liberando aqui a missão secundária, né? Corridas de R.C. Bandit. Nós temos que correr com esses três carros aqui, dispute a corrida ao concluir duas voltas na pista para vencer. Ou seja, eu tenho que ganhar essa corrida aqui, né? São duas voltas, vamos na cautela aqui, deve ser difícil. Ó, só temos que fazer aqui os checkpoints, né? Chegar em primeiro aqui, com o carrinho de corrida. Tá aí, já estou em terceiro. Estou já em segundo. E logo, logo já vou ficar em primeiro aqui. Já estou em primeiro, agora é só tu manter aqui, né? Acelerando devagar, não precisa frear. Não precisa frear, mas quando tu vê que tu vai fazer uma curva, tu não acelera. Porque curvas muito fechadas, os carrinhos se perdem, né? Então, quanto mais perfeita a curva tu fazer, mais chance tem de tu ganhar. Ó. Tá vendo, ó. Acelera devagarzinho, o carrinho não perde controle. Bem de boa. Essa aqui está de boa. Ó. Primeira volta. Primeira volta. Foi bem de boa. Ó. Só tu parar de acelerar quando tu vai fazer uma curva, ó. Ó. Aqui, ó. Quando tu chegar no checkpoint, tu par de acelerar, ó. Aqui tu vai e acelera. 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 Aqui, estou acelerando, ó. Agora eu vou parar de acelerar, ó. Viu? Agora eu acelero. Par de acelerar. E acelero, viu? Assim tu... Ó. Os carrinhos estão bem longe de mim. Ó. Parei de acelerar agora. Quase perdi o controle aqui. Deu. Eu já estou quase ganhando aqui já, né? Ó. Na medida que tu vai... Tu vai fazendo isso daqui, ó. Tu vai vendo que não é difícil. Se tu não acelerar bem louco, né? Se tu acelerar bem louco, querendo... Ganhar a velocidade e tu vai perder a corrida. E lá estamos nós chegando em primeiro aqui. Missão cumprida. Essa acho que foi mais fácil que a do helicóptero, né? Que nós fizemos lá no aeroporto. Então, eu gostei dessa aqui. Bem legal. Agora tem mais uma que é lá no shopping, lá. E a gente pode ir até com essa própria van aqui, né? Ah. Quando tu sai e entra de novo, tu ativa a missão. Não sabia disso, tá? Mas se tu já está dentro da van ali, tu pode arrancar. Aqui tu pode sair da corrida, né? Ó. No caso, eu botei missão fracassada. Por causa que eu precisei sair da corrida, porque eu já venci, né? Então, agora nós vamos lá fazer, então, a missão do shopping. Que fica lá em cima ali, né? Fica lá no estacionamento, lá em cima. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você curtiu, se inscreva no canal e deixa aquele like. Que isso é bem importante pra mim. Até o próximo vídeo. Até a próxima missão. Tchau, galera.